E aí pessoal do Trade, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário, responsável pelo site www.traderbinario.com.br E hoje vamos a mais um vídeo, e esse vídeo aqui espero que seja muito interessante aí para vocês que gostaram da estratégia que eu passei há dias atrás, que é a estratégia do no touch. Eu vi que muita gente gostou, muita gente está utilizando, mas agora eu vou passar ela de uma forma otimizada, tá bom? Aquela estratégia que eu passei você fazia o que? O seu Gale x 3, fica muito genérico, mas agora eu vou passar a forma que eu utilizo e que acho legal que você também possa utilizar. E também já vou deixar uma planilha de cálculo automático, da qual eu já vou explicar como que ela funciona e como você vai utilizar essa estratégia de uma maneira bem mais consistente e diminuir os seus riscos aí, tá bom? De perder a sua banca. Vamos lá! Primeiro de tudo, quem não é inscrito, se inscreve aí, já deixa aquele joinha, ativa as notificações, que eu sempre vou estar postando vídeos de estratégias e conteúdos sobre opções binárias, tá bom? Então, vamos lá então! Eu não vou fazer o que? Eu não vou explicar a estratégia desde o início, porque eu já fiz um vídeo explicando ela certinho. Para quem não viu, eu vou deixar aqui, você pode ver que aqui apareceu aqui no canal um card para você clicar, assistir primeiro o vídeo da estratégia para depois vir para essa daqui. Por quê? Essa aqui é a parte 2, digamos, é uma otimização da estratégia. Aqui eu vou ser mais objetivo na parte da planilha, é onde você vai fazer uma gestão mais consistente nessa estratégia aqui, tá bom? Então vamos lá! Primeiro, digamos que você vai trabalhar, você escolhe o mercado de volatilidade. Para o no touch eu gosto do volatilidade 75, aí você vem aqui, toca ou não toca, e configura. Duração 10 ticks, sempre, tá pessoal? Aqui a minha planilha está configurada para 10 ticks. E aqui você vem a compensação de barreira. Quanto que você vai colocar aqui? Vai buscar 50% da sua stake, tá bom? Está vendo aqui o prêmio? O prêmio está dando 51. Sempre busca em torno disso. Vamos ver 37 quanto que daria? 37, aqui ó, 50%. Nem sempre vai ser 37, 38, porque o no touch, o profit dele, ele muda constantemente. Ele não é o uniforme quanto no Ryzenfall, tá? Aí você vai estar sempre buscando 50% da sua stake, que é a forma que está configurada a minha planilha, tá bom? Aí você vai buscar 50%, você vai ver o gráfico, tá? Aqui ele veio de uma descida, ele está no meio aqui. Não é um gráfico que eu trabalharia, mas no outro vídeo eu já explico como que você vai entrar nos gráficos, tá? Mas aqui como eu quero mostrar como que você vai mexer com a planilha, eu vou trabalhar nesse daqui mesmo, tá bom? Ele está dando uma subida aqui, tá? E você pode trabalhar como? Com bancas pequenas a partir de 35 dólares. Vou mostrar a planilha como que funciona. Essa aqui não, que é a do Ryzenfall consistente. Vamos no no touch. Aqui ó, banca de 35 dólares. Está tudo configuradinho aqui ó. Primeiro stake, segundo, terceiro, quarto e quinto Gale. Você consegue fazer o quê? 5 entradas com uma banca de apenas 35 dólares, tá bom? Aqui, por quê? Você vai fazer um Gale em cima do outro e só vai recuperar o seu prejuízo anterior. Acontece o quê? Você consegue dar uma longevidade maior à sua banca, tá? Lá no outro vídeo eu expliquei o quê? Você fazendo vezes 3, você consegue recuperar a sua banca e também ter um profit pequeno. Nesse daqui não. Você vai fazer o quê? Você quer o quê? Consistência. Você quer diminuir os seus riscos. Então, segue essa planilha. Então, vamos lá. Vamos fazer um teste aqui. Começa sempre com 1% da sua banca, tá vendo? É 35 dólares a minstake de 1% é 0,35. Vamos trabalhar com 0,35. 0,35. Aqui o sinalzinho de mais, porque a barreira eu vou querer para cima, tá? E vamos comprar um contrato. Vamos lá. Buscando 50% da minha stake. Aqui aquela coisa, o bom da estratégia que você não precisa esperar os 10 ticks para você ganhar. Tá vendo? Já bateu aqui no terceiro tick que eu já tive o profit. Aí você vai lá de novo. Compra. Quero que dê um erro aqui para a gente começar a utilizar os gays, para você ver como que funciona. Vamos lá. Sempre 10 ticks, tá, pessoal? Se vocês mudarem o tempo de contrato, vocês vão ter que alterar a planilha, tá? Para ela fazer o gays também em cima do tempo de contrato. Aqui, ó. Ele vai perder, tá vendo? Aí você vai perder 0,35. O que você vai fazer? Vai pegar o segundo valor. 0,74. Você vem aqui. 0,74. Quanto que ele vai dar de prêmio 0,74? 0,37. Vai recuperar o seu 0,35 perdido, correto? Então vamos comprar. Lembre-se, eu estou fazendo aqui sem olhar gráfico, em conta virtual, para vocês já entenderem a estratégia. Aqui, ó. No primeiro tick eu já ganhei. Ganhei 0,37. O que aconteceu? Recuperei a minha stake antiga. Aí recuperei. Beleza. Volta para o início. 0,35. Olha o mercado, para onde que está a tendência certinho e entra de novo. Vamos lá. Entrei. Sem ver mercado. Só para vocês entenderem o funcionamento da planilha. Primeiro tick. Já ganhei. E continua nele. Vamos lá. Quero que dê mais loss para vocês verem como que funciona aí esses gains da minha planilha de gerenciamento aí. Já também peguei o win. Vamos lá. Quero que dê loss para que eu faça os gains aí para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Começou para baixo. Segundo tick já subiu. Já ganhei de novo. Para quem não entendeu a estratégia, veja o vídeo 1. que eu ensino realmente a estratégia. Esse daqui é para quem já viu o vídeo 1 e vai otimizar ainda mais essa estratégia. Vamos lá. Subiu um pouquinho, mas não pegou a minha barreira. Agora vai sair por baixo. Vamos ver. Até o último tick ele pode subir. Ainda mais na volatilidade 75, que são ticks altos. Aí, 35 perdeu. Você vai no 0,74. Vem aqui. 0,74. Vai lá. Compra de novo. Comprou. Vamos ver se ele já recupera. Não quero que recupere. Quero que eu continuar usando o Gale. Vamos lá. Vem para baixo. E deu um tick para cima. Já recuperou de novo. Vamos dizer que eu tenha perdido, pessoal. Perdi o 0,74. Quanto vai ser o próximo Gale? 2,25. Você vem aqui. Muda o seu Gale. 2,25. Quanto que vai dar de prêmio aqui? 1,12. Certo? Quanto que você gastou de prejuízo? 1,09. Entendeu o que a planilha faz? Ela recupera só o seu prejuízo. Se você perder, de novo. Perdi o 2,25. Você vai colocar 6,88. Vamos ver 6,88 o prêmio que vai dar. 6,88. Quanto que vai dar de prêmio? 3,41. Quanto que eu perdi? 3,33. Está vendo? Ele vai estar sempre recuperando o próximo do seu prejuízo. É bom você utilizar isso. Por quê? Vai dar uma maior longevidade à sua banca para você não perder. Aí você fala, Cristiano, não estou com 35 dólares de banca. Estou com uma banca maior. Como é que eu vou fazer para calcular as minhas stakes? A planilha já vai fazer automaticamente. Estou com 70 dólares de banca. Vai 80. Colocou 80 aqui. Aqui já vai aparecer. Está vendo? Todas as stakes calculadas. Sempre, até o quinto Gale, vai estar dentro da sua banca. Por exemplo, aqui. Está vendo? Somando os 5 stakes, você vai ter 71,17 dólares. Aí vai sobrar uma banca pequena. Entendeu? Vamos fazer com 0,80. Vamos lá. Coloca 0,80 aqui. Vamos ver se vai bater certinho lá. Se eu perder, o 0,80, digamos. Vamos comprar aqui. Sem olhar o gráfico. Só para ver perdendo mesmo. Perdeu, mas ganhou. Vamos lá. Buscando sempre 50%, tá? Configura a barreira para estar 50% de prêmio aqui. Que ele vai influenciar também lá na minha planilha. Sempre 50% aí. Ou próximo, tá? Procure ficar bem próximo dos 50%. Vamos lá. Pelo jeito, ó. Ganhou de novo. Digamos que tenha perdido a stake. Qual vai ser a segunda? 1,68. Aí você entraria com 1,68. Daria 0,83. Eu tinha gastado 0,80. Teria coberto o meu prejuízo. 5,14. Se eu tivesse perdido aqui também. 5,14. Quanto que vai dar de prêmio? 2,55. Tá vendo aqui? Tô vendo aqui, ó. Tá vendo, pessoal? É facinho de você ver, ó. 2,55 o meu lucro líquido. Eu teria gasto quanto? Opa, calma aí. Somando tudo? Calma aí. Aqui, 5,14. Certo? Eu tô tendo um lucro líquido de 2,55. E aqui eu teria perdido... Aqui, 2,48. Teria também coberto esse meu prejuízo. Porque o meu prêmio é maior do que o prejuízo que eu perdi ali. Entendeu? O meu prêmio é maior do que os loss. Se eu perdi os 5,14. Qual que vai ser o próximo? 15,73. Você vem aqui. 15,73. Prêmio de quanto? Prêmio de 7,80. 7,80? Quanto que eu gastei no meu loss? 7,62. Também cobriu. Essa é a parte importante, tá bom? Eu vou mostrar. O 75 não tá legal o mercado. Vamos ver se tem um mercado mais interessante. E isso tá no outro vídeo, tá? Como que eu ensino a você ver o mercado aqui embaixo. Aí você vem aqui. Vamos buscar o quê? Novamente, vamos colocar 0,8, né? Que vai ser a minha primeira stake de uma banca de 80 dólares. E eu vou buscar 50% de lucro. Vamos lá. Barreira pra cima, sinalzinho demais. 50%, eu acho que é 0,18 de barreira. Vamos ver. 47, vamos ver 19. Sempre aqui, ó. 50%, certinho. Minha barreira tá pra cima. Fiquei um sinal de mais. Vamos comprar. Vamos ver aqui, ó. Vai ser sempre o mesmo esquema. O importante é o quê? É você tá sempre trabalhando, buscando 50% e trabalhando com 10 ticks. Aí, já consegui a minha stake. E assim vai, pessoal. Aí você fala, Cristiano, tô com mais de 80. Coloca 150. Calculou aqui automaticamente. Sempre até o quinto Gale, até o quarto Markingale, você vai tá dentro da sua banca. Mas eu vou te dar uma nova dica agora. Não fique expondo totalmente a sua banca no mercado. E como que você pode fazer isso? Ao invés de você entrar com 150 dólares, arriscando os seus 150 dólares, meu, trabalha com metade, trabalha com 30% disso. Ou seja, meu, tô com 150 dólares hoje, quero trabalhar com metade da minha banca. Isso eu dou um só um exemplo fictício pra você entender o que eu quero te passar. Vou trabalhar com 75 dólares. Aqui, já tá tudo calculado as suas stakes. Caso você tenha um azar tremendo e perca 5 vezes seguidas, o que vai acontecer? Nesse 75, você vai perder 66.63. Ou seja, vai te sobrar 11 dólares desse 75, mais os 50% da sua banca que eram 75. Ou seja, ainda você vai ter 88 dólares na sua banca. Entendeu o que que eu passei aqui? Se você tem uma banca total de 200 dólares, beleza, posso usar essas stakes. Caso eu tenha um azar tremendo de conseguir perder 5 seguidas, sua banca inteira vai pro saco. Faz o que? Trabalha com 50% disso, trabalha com 40, 30%, aí vai da sua gestão. Eu quero trabalhar com 100 dólares, com 50% só. Aí você vai somar, se você perder 5 seguidas, somou 5, você vai perder 88 dólares. Ou seja, você vai ter ainda 100, você vai ter 100 mais 12. Você vai ter 112 dólares ainda na sua banca. Você, pelo menos, evita de quebrar banca, pessoal. Quebrar banca é o que mais desanima, galera, tá bom? Então, era isso aí que eu queria passar. Essa otimização aí, pra quem gostou da estratégia e tá realmente utilizando. Agora vai utilizar de uma forma mais consistente aí, tá? Então, é isso aí. Pra quem gostou da estratégia, deixa aquele joinha aí, porque é uma forma de eu saber que eu estou realmente ajudando vocês aí do outro lado. Se vocês estão gostando das estratégias, do conteúdo, deixa aquele joinha legal aí no canal. Se inscreve, liga a notificação. Tem os links importantes aí na descrição, pra você se registrar na Binary, pra dar aquele suporte aí pro meu canal. Download de bot gratuito. Tem o projeto trader consistente, que eu faço a mesma coisa. As estratégias que eu passo aqui no canal, no curso, eu realmente deixo de uma forma mais consistente, com riscos menores ainda, pra vocês operarem. Que nem essa estratégia do no touch, tá? E é isso aí. Grande abraço a todos. Não se esqueçam de se inscrever e deixar aquele joinha pra mostrar que tá passando um conteúdo legal a todos aí. Tá bom? Grande abraço e tchau!